Ela está com uma sumana que nós temos água e é né a primeira vez é aqui secou aí vazia hoje aí é de gol pegar uma água para amanhã não pintar no vídeo anterior aí mostrei para você ali o canal da transposição do eixo norte ali no município de jati eu estou aqui na divisa entre jati e braço santo eu retornando para casa e resolvi dar uma entrada para cá para me mostrar para você aqui o cinturão das águas aonde vai água para fortaleza tá bom e açude castanhão aliás açude castanhão e fortaleza vai para esse sentido aqui ó nós eles veem que tem água no canal mas está parada e como eu falei para você aí o nosso amigo erivando aventura e pescaria mostrou né que estava descendo a comporta estava aberta mas com um volume de água muito pouca descendo para cá mostrei que o canal está totalmente vazio faz que não dizer dos nordestinos está seco de rachos não está chegando água na barragem de jati no dia vinte e sete do cinco de dois mil e vinte e quatro vim de lá passando por aqui nessa mesma data dia vinte e sete do cinco de dois mil e vinte e quatro você está assistindo no dia vinte e oito do cinco de dois mil e vinte e quatro mostrando aqui o canal aqui é o cinturão das águas que vai água para fortaleza eu vou pegar aqui minha moto e vamos descendo eu quero mostrar para você lá na frente e vamos também encerrar o vídeo tá bom na última vez que eu estive aqui estava descendo mas bem pouquinho mas agora eu estou vendo aqui que está parada vamos conferir aproveitando mandando aqui um alô para todos vocês aí que faz parte do canal Lourinha Aventuras para o nosso amigo Thiago Sampaio Fermino Expedições meu amigo do canal Brasil Simples tá bom vamos descendo aqui que eu vou mostrar para você lá na frente e de lá nós encerro o vídeo peço a você que visite o canal da minha esposa Lucilene Crochê e tudo um pouco ó pessoal tem água mas está parada até mesmo lá na comporta que desce água para o riacho seco está fechada essas águas aqui é para ficar represada no canal para evitar de rachar o canal né aí aqui a comporta ali da barragem de Jati continua aberta mas só é para encher o canal para permanecer com água para não rachar o canal mas a comporta que desce para o riacho seco que vai para o assunto castanhão está fechada o nosso amigo Thiago Sampaio AD fez um vídeo né fez até uma live mostrando que estava fechada tá bom aí hoje pessoal vim conferir com você aqui para mostrar para você que está parada não está descendo não está descendo eu faço o vídeo para o canal no youtube sabe meu canal é Lourinha Aventuras aí eu sempre acompanho a transposição aqui mostrando as águas da transposição né não tem nada que você saia nas imagens não né não está certo não está certo não é melhor não né não é melhor o senhor já trabalhou aqui nessa transposição e foi né estou hoje aí estão pegando água aqui para beber não para lavar os trem que a água da bomba da gente queimou ali queimou aí a gente está pegando água aqui para e essas águas aqui de vocês aqui não é da transposição não não é particular né é nenhum é um barco por lá e é né ah tá certo é de porteiras e a gente está obrigado a pegar uma água aqui é os outros aí não é o mesmo que botar água quem trabalha nas águas era eu tá entendendo aí entreguei eu comecei trabalhando na ranelha aqui eu sei aí quem começou aqui tudo aqui foi eu mano aí vocês não tem água da transposição aqui não não lá do brejo nós não tem não eu não tenho em casa não não é do brejo não é daqui do canal é do canal não tem não tem não tá parada tava tava seco é tava seco tá aumentando assim porque não tem um pano d'água aqui não é porque tava enchendo o canal né é tá certo é pega mulher eu tô com os pés tudo aí gente queimando de formiga pretainha não com a formiga mesmo não é vida não não situação difícil né dona Aqui quem é pra vir fazer isso é nosso filho de cada transo de braço, não é tu e eu, não. Situação difícil. Mas tu é outro, não tem dó de pai e mãe não, é outro. Quer dizer, Marcelo, deixa eu ali, você botar essa água pra vocês? Agora bosta, ele quer dinheiro. Ele tem antes, não tem dinheiro. Carro-pipa pra... Vem um barquinho aí, não entende? Ele tá aqui com algum canal de águas que vem aqui pra prestar. Essa casa mesmo vem em água, sabe bem, aonde? Da Curis da Bé. Curis da Bé, tu sabe da Curis da Bé? Não, eu não conheço aqui não. Não conheço aqui não, não. Curis da Bé, algo que vem pra fazer... Algo que vem de relógio pra essa casa rufinar e tudo. A minha, a minha que começou a trabalhar primeiro, de viajante lá, não posso, foi eu. Essa aqui bota água pra ir. Quando foi agora eu fui fazer a cirurgia da vista e entreguei. Entreguei, botei o menino dessa casa aí, mas... Ela tá com uma sumana que nós temos que ter água, rapaz. Primeira vez é aqui, secou aí, vazia. Hoje, aí é de gol pegar uma água pra amanhã não limpar. Pois é, pessoal, essa é a situação aqui, ó. Aqui fica o emboque e ali o desemboque, né? O senhor aqui pegando água, né? E a esposa dele ali agoniada com tanta formiga ali. Muita formiga ali. E ele falou pra mim que não tem água de transposição aqui nessa comunidade, né? Eles tem água do poço, né? Poço profundo, né? Que vem da prefeitura, segundo aqui que ele falou, né? Não tem água de transposição. Aí quando a bomba queima, aí a situação é essa, ó. Tem que escapar puxando água daqui do canal. Pois é, pessoal, vou encerrar o vídeo com vocês. Agradecendo a cada um de vocês que faz parte do canal Lourinho Aventuras. Compartilhe para mais pessoas. A conhecer aqui o meu trabalho, o trabalho da minha esposa Lucilene Crochê e tudo um pouco. Estou aqui entre o município aqui de Braixante e Jati. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e compartilhe para mais pessoas. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.